Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Giraldelli aqui do China Gate e nesse vídeo eu quero falar para você quatro dicas sobre negociação, como negociar melhor em qualquer área da sua vida. Se você quer saber o que eu tenho para falar, segura a vinheta que eu já volto. Show de bola! Então vamos lá. Primeiro de tudo, ao entrar em uma negociação, você precisa saber qual é o seu objetivo. Como assim? Depende, depende do tipo de negociação. Se você acha que você não precisa saber técnicas de negociação, sinto dizer que você está redondamente enganado. A gente negocia o tempo todo, a gente negocia com os filhos, a gente negocia com os pais, a gente negocia com os irmãos, a gente negocia com o namorado ou com a namorada, com o esposo ou com a esposa, a gente negocia com os colegas de trabalho, a gente negocia com os colegas da faculdade, da universidade, a gente está todo o tempo negociando. Negociação é uma troca e quando essa troca ela é chamada ganha-ganha, os dois lados ganham, existe uma negociação bem sucedida. Então como assim negociação é uma troca? Poxa, é uma troca de tempo, por exemplo, por atenção. Você quer, precisa de uma explicação de um seu colega de trabalho, você chega lá e você conversa com ele e você pede para ele te explicar alguma coisa e se ele está muito ocupado ou não está muito ocupado, vai te ajudar ou não vai te ajudar, rola ali uma negociação que você pode convencê-lo a te ajudar por conta de alguns outros motivos. Então toda negociação tem um objetivo. E qual é o objetivo da sua negociação? Negociadores profissionais recebem dinheiro pelo sucesso das suas negociações. Um caso clássico disso são os vendedores. O vendedor, quando ele negocia algo e essa negociação é bem sucedida, a venda acontece, geralmente ele ganha uma comissão. Mas todo mundo negocia, mesmo não sendo um profissional de negociação, como eu já expliquei. Qual é o objetivo da sua negociação? Pense nisso. Seja negociando com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa, namorado, namorada, colega de trabalho, ou com o seu cliente, ou com o seu patrão, ou com o seu superior, certo? Ou com um parceiro de negócio. Qual é o seu objetivo? Se esse objetivo tiver congruência, ou seja, há uma interseção que seja boa para você e para o outro lado, eu vou chamar o outro lado de opositor, ou oponente, mas não é aquele oponente da briga, é só porque ele está do outro lado da negociação. Se houver uma zona de conforto, uma zona, uma interseção, onde os dois podem ganhar, então é mais fácil negociar e você tem que focar o seu objetivo aí, porque é bom para você, é bom para ele, é mais fácil fechar o acordo. Se não for, aí é preciso desenvolver algumas outras técnicas que eu falo em outro vídeo, posso falar em outro vídeo. Se você quiser, comenta aí que eu gravo outro vídeo falando sobre isso. Bem, qual é o seu objetivo? É a técnica ou a ferramenta número 1, o tópico número 1 que você precisa saber para entrar na negociação. Você quer pedir um aumento? Você quer vender um determinado produto? Você quer renovar um determinado contrato? Você quer antecipação das suas férias? Você quer receber pelas suas férias? Você quer pedir um aumento? Ganhar um emprego? Você quer mudar de setor? Você quer... O que você quer? Você quer convencer a sua esposa a você ir jogar futebol? Você quer convencer a sua esposa a fazer uma viagem de negócios onde ela gostaria de ir, mas você não vai poder levá-la? Qual é o seu objetivo? Determina isso. Eu gosto de escrever, então eu escrevo. Quando eu vou entrar para uma negociação qualquer, eu geralmente faço alguns tópicos, alguns bullet points ali, para eu me organizar melhor. O exercício de escrever para mim é bom, mas de qualquer forma, defina bem o seu objetivo. Defina onde você quer chegar. Eu gravei um outro vídeo falando de uma técnica chamada BATNA, Best Alternative to Negotiate an Agreement. Ou seja, é uma técnica lá de Harvard, foi desenvolvida pelos professores lá, e disseminada no mundo inteiro, é muito simples, mas defina o seu BATNA. Não vou explicar o que é BATNA aqui, você pode ver em outro vídeo, mas assim, defina a tua zona de saída. Até onde você vai negociar e a partir de que momento você não vai negociar mais e vai abortar a negociação. O mais importante, talvez, dos quatro tópicos que eu vou citar aqui é estude o seu oponente, estude o outro lado, quem é a outra pessoa. Eu vejo pessoas indo negociar sem nem mesmo saber quem é o outro lado. Então, isso só é, digamos assim, permitido para pessoas que são altamente hábeis em negociar. Pessoas que sabem fazer uma leitura muito rápida do oponente, sabem se adaptar muito rápido à situação. Mas para quem não é um bom, um exímio negociador, ou para quem quer se sair melhor, seja bom negociador ou não, mas quem quer se sair melhor é assim, quem é o outro lado? Na verdade, os melhores negociadores fazem esse estudo previamente. O outro lado, quem que é? Quais são as características? É um bom negociador? Argumenta bem? Não argumenta? Se você conhece aí as técnicas de Enneagrama ou Discs, você pode fazer um estudo mais aprofundado do outro lado, né? Quem que é? Quem que não é? Essa pessoa é mais teimosa, é menos teimosa, ela é duro na queda, ela é muito hábil em negociação, ela não é. Ela quer o que eu tenho a oferecer ou ela não quer o que eu tenho para oferecer? Ela tem outras alternativas, se não aquilo que eu tenho a oferecer para ela? Qual é a minha autoridade que eu posso exalar naquela negociação? Ou qual é a autoridade que ela tem em relação ao determinado tipo de produto ou serviço que você está negociando? Qual é o interesse dela? Qual é a intenção oculta? O que ela pode ganhar e o que ela pode perder ao negociar comigo? São todos detalhes que você... Aí sim, eu gosto muito de mapear e escrever isso, que te ajudam numa negociação qualquer, seja ela qual for. Eu tenho uma filha de 20 anos, quando eu gravo esse vídeo a minha filha tem 20 anos e eu faço isso sempre. Qual é o objetivo dela? Qual não é? O que ela quer? Mecanismo de troca para a gente conseguir ali negociar tudo que ela me pede. E acredite ou não, não é pouco. E eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de várias outras coisas, de sair, de... Enfim, coisas de pai, né? Pai quer segurar e o filho uma hora ou outra tem que crescer. Mas isso é assunto para outros vídeos que não sejam esses de negociação. Mas quem tem filho ou filha sabe muito bem o que é negociar e eles também sabem bem. Nativamente eles já sabem isso. Bem, a quarta e última dica desse vídeo é tenha uma saída honrosa. Por quê? Muitas vezes você só se prepara para o sucesso do negócio e você não se prepara para o fracasso do negócio. Às vezes a negociação ela vai fracassar, ela não vai dar certo ou às vezes ela não vai dar certo naquele momento. Então você precisa, em qualquer um desses dois casos, caso a negociação foi abortada e não deu negócio fechado. Ou caso a negociação vai para um próximo nível, para uma outra pessoa, então você precisa ter uma saída honrosa. Deixe sempre uma saída honrosa. O que é uma saída honrosa? Uma forma de encerrar a reunião em harmonia e definir os próximos passos, caso eles tenham. Ou deixar aberta a oportunidade para uma outra negociação ou uma outra conversa, caso não tenha sido o negócio fechado. Mas pense nisso, pense como você vai sair caso o cliente te diga não, caso o outro lado te diga não. Se prepare para isso, porque às vezes quando você recebe um não, você pode desabar. E ao desabar você vai revelar coisas que você não quer revelar para o seu oponente, para o seu cliente, ou para a sua esposa, sei lá para quem, que você está negociando ali. Você não se prepara, pode se frustrar e até pode frustrar a outra pessoa. Então se prepare para o não, se prepare para aquilo que pode dar errado. Mantenha uma saída honrosa, sempre deixando a porta aberta para a próxima negociação, para a próxima oportunidade, beleza? Bem, eu sou o Rodrigo Giraudelli, eu sou fundador de China Gate e eu trabalho com importação empresarial. Se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar ele com uma pessoa que você acha que vai gostar também. Assim esse vídeo vai sendo propagado aí na internet e vai atingindo mais e mais pessoas e vai ajudando mais e mais pessoas. Faça isso agora, se você quiser. Você também pode deixar um comentário aqui, dar um like e não deixe de assinar o nosso canal. Aqui embaixo tem um, se você está vendo no YouTube, aqui embaixo tem um link para você assinar o nosso canal. Qual que é a vantagem? Que você vai ficar sabendo, primeiro que todo mundo, quando eu publicar um vídeo. Seu smartphone aí te avisa, aparece uma notificação ou coisa do tipo. Se você está vendo no Face, pode também compartilhar, dar um like, assinar a nossa página, curtir a nossa página para você também ver o nosso conteúdo relevante. Aqui em cima você pode deixar a nossa página como prioritária. Você pode deixar ela como prioritária para você ver os conteúdos do China Gate, primeiro que todo mundo também. E é muito legal, certo? Nós trabalhamos aqui com importação empresarial, com... Eu ajudo pessoas a importar da China e de qualquer lugar do mundo para as suas empresas. Nós não trabalhamos com importação pessoa física, nem importação para uso e consumo. Somente importação empresarial. E se você quiser, eu tenho um curso gratuito que deve estar no ar. Ele está no ar no momento que eu estou gravando esse vídeo e vai ficar no ar por mais algumas semanas, gratuitamente. Que você tem um link em algum lugar nessa página que você pode se inscrever. É um curso de importação com quatro aulas, onde eu dou várias dicas como essa de negociação, mas especialmente para quem quer trabalhar com importação empresarial. Eu falo sobre como importar produtos, eu falo sobre como encontrar fornecedores, eu falo sobre como fazer os custos e quais são os métodos mais eficientes para você importar da China para a sua empresa. Se você quiser participar, é muito simples. Clica no link que está aqui em cima, ou aqui embaixo, ou até mesmo nesse vídeo e deixe seu e-mail. Automaticamente eu vou te mandar um e-mail com a aula 1. E daí você fica sempre de olho no seu e-mail, porque de cada dois ou três dias eu mando mais aulas lá. E dentro da sala de aula virtual você pode ver da sua casa, desde que tenha uma conexão com a internet, ou do seu trabalho. Desde que tenha uma conexão com a internet, pode compartilhar com seus amigos e tudo mais. São vídeos e são materiais que você pode baixar e tem também uma área de comentário, que você pode interagir diretamente comigo, eu respondo ali as dúvidas e tudo mais. E você pode interagir com as outras pessoas do curso, deixando lá os seus comentários. Mais de 5 mil pessoas já passaram pela sala de aula e o comentário ou o feedback tem sido bem positivo, o que me motiva muito a continuar gravando mais vídeos para as pessoas interessadas em importação. Então fica aí o meu convite, eu espero que esteja no ar esse curso no momento que você se inscrever, porque esse vídeo fica no YouTube por muito tempo, mas pelo menos por algumas semanas após eu publicar esse vídeo, em março ou abril de 2016, ele estará no ar com certeza. Então clica aí se estiver no ar, vai ser um prazer ter você como meu aluno nesse curso gratuito. Beleza? Eu sou o Rodrigo Giraldelli, falo aqui do China Gate, nossa missão é ajudar você a importar da China e de qualquer lugar do mundo com tranquilidade, rapidez e segurança. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!